Como resetar o seu Fire TV Stick para o padrão de fábrica Fica ligado em mais um vídeo e confira o passo a passo completo E aí galera, tudo certo com vocês? Bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje trago para vocês mais um vídeo para quem é usuário do Fire TV Stick da Amazon Nesse vídeo você vai aprender como é possível resetar as configurações para o padrão de fábrica Essa pode ser uma solução para você que está enfrentando algum problema de configuração no serviço Ou até mesmo para você que vai vender o produto ou dar ele para outra pessoa O passo a passo é muito simples e eu vou te mostrar a partir de agora, vamos lá Então para você resetar para os padrões de fábrica o seu Amazon TV Fire Stick é bem simples Com ele conectado na sua TV já configurado tudo certinho, o que você vai fazer? Aqui no menu principal você vai lá na última opção que é a opção de configurações Então usando o seu controle, você vem e clica aqui na seta para a direita Até chegar no atalho de configurações Aqui você vai descer e aqui pessoal, você vai clicar na opção meu Fire TV Seria essa opção aqui, clica em cima dela Aqui, muito simples, você vai descer E na última opção você tem a função redefinir para os padrões de fábrica Então você clica Agora ele dá para você esse aviso que você está prestes a redefinir o Amazon Fire TV Stick Para as configurações padrão de fábrica Aqui diz que as suas informações de acesso e preferências pessoais serão perdidas Então você clica agora em redefinir Agora você aguarda o processo de reset Dá uma olhada só agora que ele foi reiniciado Então agora já está apagando os dados e já está sendo ligado E aí pessoal, após aguardar um longo período O seu Amazon Fire TV já está resetado Já está buscando o controle para poder fazer a configuração Não tem segredo, tá pessoal? É bem simples Queria trazer para vocês o passo a passo completo aqui no vídeo Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo Eu espero que você tenha gostado Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os seus amigos E não se esqueça, é claro, de se inscrever aqui no canal Pois aqui tem vídeo novo todos os dias para vocês Aproveita e verifica também se o sininho de notificações está ativado Para poder receber esses novos vídeos em primeira mão E se não for pedir demais, segue a gente também lá no Instagram É só buscar para o outro Intel Tutors Que você encontra o nosso perfil e já pode seguir a gente por lá também E não precisa sair do canal não Tem muitos outros vídeos ainda te esperando É só clicar em um deles aí na tela Valeu, até a próxima com mais um vídeo Muito obrigado e tchau, tchau